Fala galera, aqui é o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós estamos indo até o Frank Charles. O Frank Charles é a nossa hamburgueria favorita, a top 1 do nosso ranking. E a gente vai gravar um vídeo pra vocês contando um pouquinho de tudo que tem lá. O porquê que ela é a nossa hamburgueria favorita, o porquê que ela tá top 1 do nosso ranking. Vamos falar um pouquinho de tudo que tem lá. Então se liga aí que agora eu vou mostrar pra vocês como que é lá. Vamo lá. Nós estamos aqui onde? No Frank Charles. E agora eu vou mostrar pra vocês como que é essa hamburgueria e tudo que eles servem aqui. O porquê dessa fama toda. Vamo lá. Pronto galera, chegamos aqui. Fomos muito bem recepcionados. Como sempre, nada muda aqui. É um ambiente muito agradável. Ficar numa ruacinha, pequenininha, é muito fácil de errar. Se você não prestar atenção, você vai passar reto. E vendo da rua, não tem nenhuma identificação. Então você tem que perguntar aqui na região pra achar. É meio ruim isso, não é muito confortável. E aqui já chegaram as nossas batatinhas, ó. Dá uma olhada. Aqui, ó. Uma coisa legal galera, é que aqui eles próprios fazem a própria maionese, né? Óbvio, fundamental pra uma hamburgueria. O próprio barbecue e o próprio ketchup, tá? Então sempre que você vier aqui, não deixe de pedir porque essa maionese é de manjericão. Ela é fenomenal. E o barbecue deles é muito gostoso também. Eu próprio não sou grande fã de barbecue. Mas o artesanal é realmente muito bom. Aí sim eu tiro o chapéu e como, porque eu adoro. Quando é artesanal. Não deixe aqui, ó. De provar sua batatinha com a maionese de manjericão deles, que é muito boa. As pessoas vêm aqui e quando vem o cardápio, elas imaginam. Pô, mas batata chips numa hamburgueria? Cara, essa batata chips não fica atrás de nada. Ela é muito boa. E vamos dizer que no quesito batata chips os caras dominam. A batata é fenomenal. Eu tô aqui comendo, eu tô adorando a cada batata que eu como. É uma delícia nova. Então assim, não deixem de pedir. E é super barata também. A porçãozinha não é uma porção muito grande. É uma batata chips, então causa muito volume. Parece que a porção é grande, mas não é tanto. Vem pouca. Mas não deixem de pedir porque é muito boa mesmo, viu? A gente chega aqui imaginando que aquelas batatinhas chips de carrinho ou de metrô. Que não é ruim. Claro, é gostoso até, né? Pra um dia que você tá trabalhando, tá na correria, tem que comer no ônibus. Mas sem dúvida alguma essa aqui é... Nossa, é um absurdo de boa. Chegaram os lanches, galera. Agora a gente vai detonar os maravilhosos, né? E o pior é que o lanche daqui combina 100% em tudo. Nós pedimos aqui um lanche de bacon adocicado com maple. É um absurdo. Não dá pra explicar. Vocês têm que provar. Eu cansei de falar, tô mais me fome. Agora eu vou comer e vou deixar vocês pra aí. Tchau. Vocês não têm noção do cheiro que tá esse lanche. Tá absurdamente delicioso. Maravilhoso. Tudo perfeito. Como sempre, né, Frankie e Charles? Como sempre. Fala, galera. Estamos saindo aqui do Frankie e Charles como sempre. Cara, não adianta. A gente vem aqui e é um bagulho absurdo. Essa hamburgueria é muito boa. Fala, galera. Considerações finais aí do Frankie e Charles. É realmente um restaurante muito injustiçado, né? Apesar deles não terem nenhuma temática. A temática deles é que eles são um restaurante que servem comida americana. Desde o café da manhã até a hora do jantar eles estão servindo comida americana. De manhã você vem aí e come uma panqueca com bacon, ovo. E agora à noite são os hambúrgueres. Mas assim, o lanche deles é maravilhoso. Eles são realmente uns injustiçados, assim. Eu fico muito bravo porque os guias não apontam eles como um dos melhores de São Paulo. Eu sei, tem muita hamburgueria por aí. Tem muita hamburgueria que merece ter aí uma resenha, uma nota, alguma coisa do tipo. Mas o Frankie e Charles é o que, na minha opinião, o que mais está, por enquanto, dos que eu conheço, é o que mais está perdendo aí. Porque eles realmente fazem uma coisa muito boa. Fazer um lanche muito bom. Tudo dos caras é foda. O Frankie e Charles tem uma coisa única. Ao mesmo tempo que a localização deles é uma coisa ruim, porque eles perdem muitos novos clientes, por ser difícil de encontrar, tem um outro fator bom. Quando você vai comer lá, é um lugar extremamente tranquilo. É um lugarzinho que está numa rua que é super de paz, não fica passando carro. Você se sente muito bem de estar ali. É muito tranquilo. Muito paz. Então, esse é um... Infelizmente, é um dilema que eles devem ter. Porque eu duvido que eles queiram perder, ter essa coisa que eles têm de ser um ambiente calmo, agradável, e ao mesmo tempo eles estão perdendo clientes. Porque, infelizmente, não tem o que falar. Lá é uma rua difícil de encontrar. Não dá pra achar fácil o Frankie e Charles. Então, por conta disso, o Frankie e Charles vive esse dilema. De qualquer maneira, Frankie e Charles, arruma um local novo logo, porque vocês precisam crescer e muito. Vocês merecem. Esse foi um vídeo do Gordo Original. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos aí, mostra pra todo mundo. Se você já foi no Frankie e Charles, comenta aí embaixo, conta pra nós como foi sua experiência e vamos bater papo. Tá certo? Valeu, galera. Obrigado. É isso. Até o próximo vídeo do Gordo Original. Obrigado.